O céu incendeia E acende uma estrela no coração Quando a lua passeia E a vida acontece numa que elas são elas Imagine de ver que eu começo a sonhar Que eu me lembro demais Que eu me vejo beijando você Mesmo de brincadeira Eu sigo o que fala no coração Faço a minha maneira Da vida nascer uma pensão verá Que vontade de ver De querer te abraçar De correr pela areia Eu preciso te achar Que vontade de ver De querer te abraçar De correr pela areia Que vontade de amar você Que vontade de ver Que eu começo a sonhar Que eu me lembro demais Que eu me vejo beijando você Que vontade de ver Que vontade de ver De querer te abraçar De querer te abraçar De correr pela areia Que vontade de amar você De querer te abraçar De querer te abraçar De querer te abraçar De querer te abraçar De querer te abraçar